No ano aqui, como que foi parar no Japão, como que aconteceu? Então a sociedade védica foi declinando por esse motivo E aí, 500 anos antes de Cristo, veio Gautama Buda Tem vários Budas É o Buda original, que é visto, que veio mil e quinhentos anos antes de Cristo Depois veio esse Gautama Buda, que é o Buda que todo mundo conhece Então ele veio, ele nasceu no Nepal, mas conseguiu a iluminação dele na Índia No mesmo lugar, em Gaia, no estado de Bihá, onde o antigo, o original Buda tinha nascido Por isso tem essa confusão entre esses dois Budas Porque o Buda Gautama, ele nasceu em Nepal, mas veio meditar E conseguiu, no mesmo lugar de nascimento do Buda original, em Gaia, na Índia O estado de Bihá Então lá, ele meditou e começou a pregar o processo dele O processo que ele não seguiu ninguém Então ele saiu tirando coisa ruim da mente Quando ele tirou tudo, sobrou nada Então ele falou, esse nada é o absoluto Porque ele não seguiu nenhum processo autorizado para encontrar Deus Então ele chegou à conclusão que nada existe Que é uma filosofia que a gente chama de sunyavala, do vazio Que ele só tira o negativo, mas não tem lá o positivo Ele tira a tristeza, mas não tem felicidade Tipo um estado de pedra A pessoa não tem sentimento, é um suicídio espiritual que ela deseja Que para a cultura ariana, ninguém quer isso Tanto na cultura ariana, védica, quanto no cristianismo, judaísmo e islamismo A gente tenta conectar com Deus, em pessoa Ter amor e afeição por Deus Já o budismo, ele é ateísmo Igual o impersonalismo Eles não acreditam que Deus existe Então eles são chamados de ateu Então o Buda criou isso E aí os reis da Índia Que já estavam revoltados com os Brahmas Eles foram e pegaram, abraçaram essa filosofia nova, o budismo E o budismo comprega muita paz E esses reis pararam de lutar Porque esses reis pararam de lutar Os mongóis vêm e conquistaram a Índia Há dois mil anos atrás Muito antes dos ingleses Os mongóis vieram muçulmanos e conquistaram a Índia Por ele ter aderido ao budismo E ter parado de lutar Então essa foi a primeira razão que as artes marciais começaram a declinar Os Brahmas começaram a monopolizar o conhecimento Os reis não aceitaram e largaram a cultura védica Quando veio o budismo com a filosofia de ateísmo Os reis abraçaram o budismo E aí quase a sociedade védica entrou em declínio E aí em vez deles lutarem para proteger a Índia Eles ficaram na filosofia de paz Na filosofia de paz eles não tinham exército Nem organização militar Veio os mongóis do Oriente Médio De cima E acabaram com eles fácil Ganharam facilmente essas guerras E o Islã tomou muita parte da Índia Por ele ter aceitado o budismo Então quando Depois disso Quando o budismo estava prevalecente na Índia Veio então a Acharya Shankara Que era uma manifestação de Shiva Devoto de Krishna Então ele foi enviado para a terra Para acabar com o budismo Para de novo restabelecer A legitimidade dos Vedas Das escrituras védicas Então ele começou a ganhar dos budistas Em debate filosófico Ele ganhou todos os budistas em debate E alguns budistas tinham ajuda Dos artistas marciais Chama Nagabalas Que gostavam de lutar com espada e facão Então esses Nagabalas Através da arte marcial Também ajudaram a expulsar os budistas da Índia Então por isso que depois disso O budismo ficou forte no Japão Tailândia China etc E junto com eles As artes marciais Alguns falam Que quem levou foi Bodhidharma Outros falam Que foi Vikama Ditya Vikama Ditya tem história De ele estar antes de Bodhidharma Na Índia Ensinando Na China E que ele foi O precursor do Kung Fu Shaolin Na China Vikama Ditya Outros falam Bodhidharma Mas todos eles falam Que eles levaram Da Índia Para o Japão E como o Japão E a China Aderiram ao budismo E esses artistas marciais E eram ensinados em tempos Em tempos Ele podia meditar Que ajuda a controlar a mente E também praticava Todas essas técnicas Então essa foi a razão De como que Começou um declínio E como que saiu Da Índia E foi para o Japão E China E depois Quando os ingleses Depois que os mongóis Foram praticamente Embora E os ingleses Vieram E dominaram a Índia Essas artes marciais Na Índia A Índia Existia em pouco número Quando os ingleses Vieram Eles acabaram Com esses tempos Que ensinavam A Kalari Porque alguns indianos Que sabiam A arte marcial Rebelavam contra os policiais Ingleses E ganhavam dos ingleses Às vezes até matavam ingleses Então os ingleses Proibiram todos os tempos Então pouco que tinha ainda Dessa cultura De arte marcial Na Índia Foi abominada Pelos ingleses Por isso que A gente não vê Muita história Mais atual Da Índia E só foi voltar Pouco tempo atrás Talvez Trinta Quarenta anos atrás Depois que os ingleses Foram embora E essa foi ressurgindo E hoje em dia Tem vários tempos De Kalari Paiatu Na Índia E lá eles ensinam Medicina natural Que é obrigatório Para quem pratica A arte marcial Porque a arte marcial Visa também O aspecto físico E mental Então se a pessoa Treina muito Tem um machucado Ela tem que saber tratar Então lá eles aprendem A tratar a alimentação E etc Igual o Carlos Grace Por exemplo Ele falou isso tudo Ele começou a estudar A alimentação natural Os filhos faziam Viu o que dava certo E junto com a arte marcial Eles treinavam Isso tudo veio da Índia O próprio um dos filhos Rayson Grace Falou pra mim Me escreveu Falando que o pai dele Lia sobre Krishna Murthy Sobre vários Autores hindus Então tudo que Essas coisas Que foi ensinada aqui De dieta E que a filosofia Oriental japonesa Também pratica Que é medicina natural Acupuntura Alimentação saudável Era tudo já praticado Esse é conceito Milenares védicos Que hoje No tempo de Kalara e Paiatu Eles aprendem tudo isso E alguns tempos também Budistas na China E Japão também Então Esse foi o motivo Então As artes marciais Basicamente Englobam isso Tem muito mais coisa Pra falar Tem vários textos Védicos que falam Da Norveda Indica todas essas técnicas De alavanca De pontos letais Que usa no cravo magal Ou na acupuntura Se aperta E a pessoa Desmaia Ou de usar cotovelo Essas todas tem Nesses livros Chama Da Norveda Vou pôr lá no comentário Se alguém quiser verificar Isso foi escrito Há milhares de anos atrás Tem todos os pontos Todas as técnicas De todas as artes Não só manuais Como também com arma Então esse é o objetivo Hoje em dia Com essa criação Desse novo MMA Não tem nada Desses objetivos A gente vê Esse dia mesmo O campeão aí John Jones Acho que foi ontem Ele foi preso Com uma arma E bêbada Dentro do carro Esses outros dias Teve um mestre de jiu-jitsu Que foi preso Com droga Um pouco tempo atrás Teve uns Que foi preso Assaltando os outros Então acho que Faltou isso aqui Essa filosofia oriental Faltou ele englobar Isso no jiu-jitsu Para evitar Essa catástrofe toda E dar mau exemplo Em vez de dar um bom exemplo Fazer coisa Para a sociedade Foi uma coisa Igual falou no livro Que usando De um jeito errôneo Ela acaba prejudicando A sociedade Mas os japoneses E os indianos Sempre preservaram Isso do oriente E nunca vão largar isso Por isso que eles vão Continuar sempre Essas novas Coisas que aparecem Hoje em dia Você vai ver Que elas vão durar pouco Mas os conceitos Como a base é firme Elas duraram Milhões de anos E vão continuar Durando do mesmo jeito Os outros vão ter Um pouco de fama Alguma coisa Pelo comércio E dinheiro Mas depois vai acabar Todo mundo Começa a perceber Vai acabar Então esses conceitos Das artes marciais Que a gente espera Que volta E que Quem trabalha na mídia Ou pesquisador Que começa A implementar Nos escritos Esses conceitos E não só falar De técnico Que é um tópico Das artes marciais Mas que não é Nem de longe O principal objetivo Como falado Em todos os livros Não é o objetivo De nenhuma arte marcial Simplesmente Bater nos outros Ou então Ganhar medalha Ou então Saber técnico O objetivo É aprimorar o espírito Dominar as emoções Os sentidos Avançar mentalmente Avançar espiritualmente Para chegar a um ponto Que ela pode compreender Quem é ela E quem é Deus E ter uma relação Direta com Deus E aí sim Ela vai ser feliz E aí a arte marcial Vai ter ajudado Ela nesse processo Através de ter dado Disciplina Sem disciplina Ninguém pode ter Vido espiritual Por isso que Era ensinado no tempo No tempo Sempre tem disciplina Horário Então essa disciplina Vai ajudar ela Nas práticas Até espirituais Depois que ela vier a fazer Foi o que aconteceu Comigo E depois Ela pode Progredir Até o objetivo Final da vida Que é ir para o mundo espiritual E ser feliz Ao lado de Deus Esse é o objetivo Real Das artes marciais Tanto no Japão China Tailândia Como Que é a origem Que é a Índia Tudo é descrito Nos livros Agora